Olá meus amores, o dia que ela foi trançar o cabelo em vez de ficar feliz, ficou ou foi triste? O dia que eu fui trançar o cabelo e ao invés de voltar toda feliz como sempre, voltei assim, aos prantos É, costumo fazer antes de ir pra trancista, aí passei pro doutor térmico, fiz, nessa hora eu dei uma leve surtada Que eu vi que meu corte todo errado, meu cabelo tá todo errado, mas é papo pra outro vídeo Aí né, fui com minha juba, enorme, cheguei na minha trancista, isafro perfeita, amo, recomendo para todas Eu tava testando um método pra ver se era melhor a gente trançar o meu cabelo e botar por dentro Já que esse cabelo é feito por crochê braise, mas a gente decidiu trançar mesmo, na frente fazer um anagô fake Com a divisão dos quadrados e no fundo fazer um anagô normal em caracol e ir botando os cabelos Esse aí é o Fox Lox Duda da Ser Mulher, tá gente? Ele ficou lindo demais Aí tá eu tomando meu cafezinho e esperando acabar O processo eu não achei que demorou muito porque foram umas duas horas entre anagô e a colocação de toda a Fox Lox Eu achei bem tranquilo, as meninas trabalham muito rápido E aí quando acabou eu tava me achando super linda, só que o cabelo ficou muito cheio E quando eu cheguei em casa, que eu reparei que o cabelo tava muito cheio, eu surtei Comecei a tirar o cabelo, aí depois eu falei, não, esse cabelo é muito bonito, é muito caro, não vou fazer isso Botei uma durega e falei, esse volume vai abaixar Mas a gente tinha surtado muito, gente, chorado horrores, me sentindo a mulher mais feia do mundo Também tava de TPM, eu acho que foi isso E aí depois de um tempinho que o volume do cabeção abaixou e eu me acostumei com esse modelo Que era a primeira vez que eu botei, eu fiquei assim, linda, belíssima, mexendo a mulher mais bonita do mundo, gente Amei, Isa, te amo Tchau